Porque hoje, nesse mundo humanista, ele procura inflar o seu ego, aí você se acha um monte, até vir um vírus que você não consegue nem pegar na mão, nem enxergar, e ele mostra para você que você não é nada. Vamos encontrar o equilíbrio disso. Eu vou te falar o que vamos encontrar o equilíbrio disso. Você precisa ter um relacionamento com a glória de Deus. Isaías, no capítulo 1 ao 5, se você ler Isaías, ele como profeta vai dizer Ai de ti, Moab, ai de ti, Edom, ai de ti, ó Síria, ai de ti. Quando chega no capítulo 6, ele tem um encontro com a glória de Deus. Ele diz, ai de mim, ai de mim, que sou um homem e lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Até aqui, Isaías, ele sabia que ele habitava no meio de um povo de lábios impuros, mas ele se achava o profeta santo que podia apontar o dedo para qualquer pessoa. Só que quando ele tem um encontro com a glória de Deus, ele diz, ai de mim, que eu também sou um homem com lábios impuros. Em outras palavras, ele está dizendo, ai de mim, que eu sou farinha do mesmo saco. E ali, Isaías viu a sua desqualificação, Isaías viu a sua inadequação, porque o diabo, ele sempre procura prender a gente nos extremos. Nas palavras do pastor Cote, todo extremo é beirada de abismo. Então, normalmente, ou ele procura me prender aqui, ai de mim, porque eu não sou nada, porque eu não posso, porque eu não consigo, eu só sou uma formiguinha, eu nunca vou poder, eu nunca vou conseguir, ai de mim. Só que quando Isaías disse, ai de mim, que eu sou um homem com lábios impuros, ele ouviu uma pergunta, e essa pergunta dizia assim, a quem eu enviarei? Eu fico imaginando que Isaías pensou, oh Deus, até pouco tempo atrás, o senhor podia fazer essa pergunta que eu ia dizer, era eu, sou eu que envia a mim. Só que agora, depois que eu tive um encontro com a sua glória, que eu vi a minha insignificância, só que ele responde, envia a mim a mim, senhor. O diabo, ele procura ou prender a pessoa aqui, num sentimento de desqualificação, inadequação total, ou então procura prender a pessoa no outro extremo. Aquela pessoa diz, envia a mim a mim, que eu estou pronto, que não sente necessidade de mudança, não enxerga as suas imperfeições, não tem sentimento de santificação, não tem humildade para enxergar aquilo que precisa ser aperfeiçoado. Então, todos os dois são extremos liberados de abismo. Quando você tem um encontro com a glória de Deus, você vai ganhando um equilíbrio. De um lado, a glória de Deus mostra a tua desqualificação. Do outro lado, a glória de Deus mostra quem te chamou. Então Isaías disse assim, ai de mim, Deus, eu sou um homem totalmente lábios impuros, eu sou inadequado. Só que agora que eu vi a tua glória, eu não sirvo para mais nada. Você tem um selo, você tem um chamado. Você pode ter suas crises, você pode ter as suas nóias, você pode entrar nos seus calabouços, mas não adianta. Suas crises, muitas delas é o próprio Deus que cria, porque Ele está te aperfeiçoando, é a glória dEle te mostrando para você mesmo. Só que agora, Isaías, agora que eu vi a tua glória, eu não sirvo para mais nada. Então, envia-me a mim. E a glória, o encontro com a glória de Deus, traz esse equilíbrio. Ele coloca as duas asas no avião. De um lado, eu sei da minha insignificância, e por isso eu não me apoio mais em mim. Eu me apoio nele, na graça dEle. Por isso eu posso dizer, envia-me a mim. Aí, sabe o que aconteceu? Um anjo pega uma tenaz, vai até ao altar, pega uma brasa do altar, e toca nos lábios de Isaías. Por que tocou nos lábios de Isaías? Porque Isaías disse, eu sou um homem com lábios impuros. Lábios impuros. Se ele dissesse, eu sou um homem com ouvidos impuros, aonde você acha que o ângesto tocaria a brasa de fogo? No ouvido. Se ele dissesse, eu sou um homem com olhos impuros, tocaria no olho. Por quê? Porque Deus toca onde você reconhece. Só a glória de Deus me mostra minha insignificância, e ela tem os recursos para curar as minhas debilidades, para cobrir as minhas fraquezas. E a partir daí, eu entro no equilíbrio, sabendo da minha insignificância, mas entendendo, sabe o quê? Que agora não me apoio mais em mim, me apoio nele. Eu vou encerrar contando uma historinha. Conhecida, porque eu já falei outras vezes, mas eu me arrisco a falar de novo. Você conhece a história do elefante que se assustou na selva? O elefante se assustou na selva. Por quê? Porque ele viu um rato. Quando ele viu um rato, ele se assustou e saiu correndo. Quando ele saiu correndo, a primeira coisa que ele fez, trombou numa árvore que tinha na frente, tinha uma formiguinha na árvore, caiu nas costas dele. E ele saiu, trombando uma árvore, derrubou a outra, rasgando o mato. Ele foi desesperado um quilômetro, selva dentro. Depois de um quilômetro, ele cansou e parou. Imagina, ficou um túnel para trás. A formiguinha veio até o ouvido dele e disse assim, dar uma olhadinha para trás e ver o estrago que nós dois fizemos. Isso é um equilíbrio. Porque o diabo, primeiro ele vai tentar convencer você que você é só uma formiguinha. E se você conseguir rejeitar essa identidade falsa, aí começar a fazer coisas em Deus, aí ele vai tentar convencer você que você é o elefante. Não. De fato, eu sou só uma formiguinha. Mas eu estou em cima do elefante. Isso é o equilíbrio que todo homem e toda mulher de Deus deve ter. Então, por favor, seja forte como um elefante. Mas não esqueça que você é só uma formiguinha, mas está em cima do elefante. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Legenda Adriana Zanotto